Fala, pessoal! Aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo continuo os meus estudos sobre o idioma alemão. Hoje eu vou estudar o verbo sein, que significa ser ou estar, equivalente ao verbo to be em inglês. Então, sein, essa palavra que começa com S e esse S se pronuncia como se fosse um Z em português. Então, sein. Esse aqui é um verbo que significa ser ou estar, é um verbo irregular, a conjugação dele não segue um padrão. E além de significar ser ou estar, ele também é um verbo empregado, usado bastante como verbo auxiliar para a formação de outros tempos, como o presente perfeito de alguns verbos. O presente perfeito é um tempo verbal, um dos tempos verbais em alemão que são usados para falar sobre coisas que ocorreram no passado com ou sem relação ao presente. Vou estudar isso aí mais para frente também, mais usado na língua falada. O verbo sein também é auxiliar para formar outros tempos e modos, como o voz passivo e subjuntivo. Isso eu vou aprender bem mais para frente. Bom, vamos ver a conjugação do verbo sein, então. Das verb sein. Indicative presence. O verbo ser ou estar presente do indicativo. Então, eu vou estudar somente a conjugação do presente hoje. No singular. Ich bin. Eu sou. Du bist. Você é ou tu és. E agora em diante eu vou usar apenas você é. Er, sie. Es, ist. Ele ou ela é. No caso neutro também. Ist. No plural. Wir sind. Nós somos. Ihr seid. Vós sois ou vocês são. E agora em diante também eu vou usar apenas vocês. Sie. Ou sie. Sind. Sie no caso de eles ou elas. E o sie com S maiúsculo, pronome de tratamento que eu já estudei anteriormente. Então, a conjugação do verbo ser fica. Bin. Bist. Ist. Sind. Seid. Sind. O wir e o sie no plural. usam a conjugação de sein como sind. Mais uma vez. Ich bin. Du bist. Er, sie, es, ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Legal. Deixa eu fazer uns exemplos então. Formando frases. Primeiro exemplo. Ich bin zu Hause. Significa. Eu estou em casa. Ele significa ser ou estar. No caso aqui. Estar em algum lugar. Ich bin zu Hause. Sie ist studentin. Ela é estudante. Ou ela é uma estudante. Wir sind Kinder. Nós somos crianças. A palavra Kinder é crianças no plural. Wo ist es? Ou wo ist es? Onde ele está? Ele aqui, no caso, seria um item neutro. É um gênero neutro. Então, onde está isso? Onde está a tal coisa, por exemplo? Wo ist es? Ihr seid portuguesen. Vocês são portugueses. Portugueses no plural. Ihr seid. Vocês são. Sind Sie leherin? A senhora é professora? Então, veja que o sie com S maiúsculo é um pronome de tratamento formal. Então, utiliza o verbo sein como sind. Sind Sie leherin? E a palavra leherin está no feminino. Então, a senhora é uma professora? É isso. A palavra sein também é um pronome possessivo. Ela significa seu, sua ou dele. E os pronomes eu vou estudar mais para frente também, em uma outra aula. Mas eu achei interessante fazer essa observação para evitar confusões, para não esquecer disso. Então, quando aparece o sein, não necessariamente é um verbo. Pode ser um pronome também. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist. Wir sind, ihr seid, sie sind. E na minha próxima aula, eu vou estudar os gêneros. E aqui parece que o negócio é mais complexo. Então, como classificar os substantivos masculino, feminino e neutro? Parece que tem algumas regrinhas que ajudam, mas não muitas. Então, esse é o meu próximo objetivo no idioma. Aprender sobre os gêneros. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciências. Se você não for inscrito ainda, se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. e se avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima.